Mais uma belíssima contratação do Botafogo. Estamos falando de Matheus Martins, cria da base do Fluminense, que hoje pertence à equipe da Udinese e passou por clubes ingleses, como, por exemplo, a equipe do Watford. Eu sou o Brownie e você me segue, que tem futebol todos os dias aqui no meu perfil. E tivemos aí, cara, essa bomba, né, de que o Botafogo tá buscando mais um jogador, né, cara, que é um segundo atacante, é um atleta que ele pode jogar tanto por dentro quanto pelo lado esquerdo, né, o Botafogo tá buscando esse atacante também pra atuar pelo lado esquerdo. O jogador está sendo contratado aí, portanto, pelo valor de 10 milhões de euros. O atleta já começou a seguir alguns jogadores do Botafogo nas redes sociais, inclusive o acionista majoritário, né, o dono do Botafogo, John Textor. Aguarda apenas o ok, né, o sinal de pode viajar pra que ele chegue e seja o novo reforço do Botafogo. É ótimo jogador, cara, vou te falar, saiu precocemente aqui do Brasil, né, o Fluminense teve de negociá-lo, né, porque, óbvio, né, cara, precisava fazer caixa ali entre 2022 e 2023, mas é um ótimo jogador. Eu, como Botafoguense, tô muito, mas muito satisfeito com essa contratação.